E ora boas pessoal, aqui falo de imediatamente com mais um vídeo, pois é pessoal, estamos com mais um vídeo e devemos saber, estamos aqui com mais um vídeo de CSGO Reactor, com o nosso companheiro aí de CSGO Reactor, o apostador nato, o melhor gajo do mundo, com histórico de milhões de euros ganhos, Joseph Tugamaster. Ou então não, só luzes. Pessoal, já estamos aqui para outro vídeo disso, já sabem, sigam a reventar, aí nós temos tido sempre, no último tivemos 800, no primeiro tivemos 1000 e tal, vocês têm reventado mesmo pessoal, sempre 6000, 7000, 8000 views, vocês são mesmo fodidos mano, sigam lá, já sabem como é que funciona a puta das apostas. São para aí 20 minutos de eu a perder ou a ganhar dinheiro, que se bem que eu não tenho perdido mano, não sei o que se passa, não tenho perdido. Agora aqui fui otário, porquê? Isto está rápido o site pessoal, está a demorar para aí 20 segundos, só que eu apostei só 4 itens, como um gajo não inteligente que sou. E temos Tugamaster está pobre e hoje se calhar não vai apostar nada. Vai só estar aí nos bastidores. O que é que estás a fazer tu? Estás a partir o rato aí. Estava a ver se consegui meter alguma cena para ver. E consegues ou não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Consegues ou não? Não, filhos das putas. Oh, fala-me bem. Fala-me bem. Bem mal. Ok, manos, eu estava à espera de ter aqui adversário, vá. Assim o nome que eu pretendia chamar isso, exatamente, adversário. Porque começou a meter 4 itens agora, tem de vir outro gajo e outro gajo. Ou dá para aumentar os itens? Não dá, pois não, tu? Ah, não sei, tenta. Ah, não, acho que é só uma vez, não sei, tenta. Não, não deve dar, mano, não vou tentar. Eu acho que aqui é só mesmo uma vez. E assim é que é, assim é que é, filhão. Não, vamos lá ver, manos, vamos lá ver como é que é a situação, como é que isto corre ou como é que deixa de correr. Porque isto assim não pode ser, mano. Assim não pode ser porque o Ultimate quer ficar rico, manos, quer ficar rico. Fudeu, fudeu, altamente, manos. Olhem aí, tá, acho que é bem um gajo no fim e, vamos lá, mais dinheiro que eu. Assim é que é, manos, assim é que é, isto é, é outro nível, mano. Outro nível, esperar pelo fim para meter mais, é assim mesmo, mano. Não, mas agora eu vou ser o último, eu agora não vou apostar logo no princípio. Ó, saca e chupa, mas não há nada isto, mano. Vamos lá, meter aqui armas. Pessoal, vocês não estão a ver as armas que eu vou pôr? Passa, assim, surprize, né, surprize. O Tuga continua aí, ainda se corre, mas se pensar, ai, Tuga vazou ou não, mano, Tuga não é isso. Ok, vou postar, sabes o que é que vou postar, tu? Sabes o que é que vou postar, Rasa? Hum? Autoclants, mano. Aí até ficas a bater mal, com os autoclants. Fazes, fazes bem, melhor. Autoclants e queixas, a Shadow Case não, mano, Shadow Case não. Shadow Case pode dar outra capa Frosty pouco a pouco. Ah, fará assim, fará, 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 é que no último case open, só me seu merda! Merda mesmo igual a que o Fábio Martins comeu, mano. Ainda há pouco. Exatamente, ainda há pouco. Vamos lá. Olha, o que has meteu na obiola, está-se bem, siga lá, acabar lá com isto, então, talas. Acaba lá com essa porra. Já está, o problema é que se calhar não vão entrar, se calhar, neste pote. Quem sabe, quanto é que meteste? 10 euros. Ai, vai ser 50, 50. Mano, é para recuperar os 5 que perdi há bocado. Se conseguir entrar nesta, vamos ver. E se não está com muito delay, é para não? Não, há bocado foi tipo instante, mas depende, mano. Agora se calhar há 500 milhões de gays de apostaram ao mesmo tempo, não sei, mano, isto tudo depende. Há bocado demorou para, sei lá, 20 segundos, se calhar nem tanto. 15 segundos, talvez. Mas agora já deve ter passado mais que isso se não entrou, pá, porque, sabes bem, é a partir. Não, tu também não sabes quanto está há 15 segundos. Ultimator, how much delay, your mami's, you delay. Ok, vamos aqui ver propostas de troca. Pendentes, pendentes, mano, está aí pendentes ainda. Está pendente, querida, aceita, bó. Vou dizer assim, ó, vou dizer assim, 2 minutes, sabes porquê? Que é para o gajo não vir para ir com o sniper, já sei que o gajo é sniper. Ficinho e orita me deita, calma, má frente. Há que ter calma. Está ficinho e orita me deita ainda, ainda não está o berdinho. Quando está o berdinho é que já está quase lá. Quase lá. Muito tempo fora, ouve. Foda-se, merda. Não, foi só uma, foi só uma, calma. Mas ainda não está o berdinho, mano. Não apareceu o berdinho, então ainda está mesmo ali nas entradas. Pronto, pronto. É o bote, está tipo a dormir. Olha, accepting, or deposit, ainda não está a good luck, mano. Quando ele sai a good luck é que já está a má frente, já entrou. Assim mesmo, assim mesmo. Accepting, or, accepting, está aceitando-os. E olha, seu bote, ande lá, pá. Despares-te lá essa merda, se faz sabor. Sou o bote, sir. Olha, está, or deposit. 49, pode ser ultimate, não é. Está, não é, mano. Hoje isto está mesmo, mar. Está mesmo para o nosso lado, ah. 49 e tal, o gajo está em 38, perde-se. Uhum. Hoje está, ó. Mimo, está ultimate, pá. Quantos é que já for, tu gá? Mete aí no bloco de notas. Não, mete no bloco de 16 dólares. Mete aí no bloco, tu gajá que estás aí. 16 não, quase 17. 16, eu não vou-vos mostrar o que é que vou apostar, mano. Que é que vocês não vejam. Ou melhor, vocês também podem ver. E isto aqui... Não, este ano está demasiado difícil. Eu, normalmente, tenho webdod a apostar armas com stickers. Não sei como é que tu és, Tugue, em relação a isto. Eu fico tipo, aí tem alta sticker. Não vou apostar. Tipo, stickers só, estou-me a cagar. Mas uma arma que tenha stickers é que a arma não vale mais por isso. Percebes, Tugue? E aí se dá-me um bocado diabetes, será apostar isto assim. Ok. É uma bosta, não é, não? Vamos apostar mais. Ok, esta merda aqui. Acho que eu devo apostar que valor. Quando são stickers de pizza, eu estou-me a cagar. Agora, tipo, é esta hora e para esta hora. Está mesmo linda. Não vou apostar isto, como é óbvio. Ok. Ok. Ok, ok. Anda lá, 15 euros, Tugue, chupa-mos. Esta merda agora quer abrir, Tugue. Estás a ver? Vai, tem um gajo que apostou 6 euros e ganhou. Pois, agora ganhou. Tugue, onde é que está? Ah, está aqui. Está no outro país, na web. Isso é um ticket mesmo inicial ali. Não tem nada a ver. É que ticket, Tugue? Esta merda não é... Está ali, otário. Está ali a win percentage. Está ali, ticket 1.8. Tugue, tu não percebes que isso não tem nada a ver. Aquilo é preciso... Vai, está lá 9 euros. Ou vai, parte. Já foi? Não foi, está a ir. Já cliquei em fazer proposta agora mesmo. Está ali o ticket 1. E não consigo evitar ali o ticket 35. Nem me imagino onde é que é o ticket, no fundo. É win percentagem, ó burro. Win percentagem? Sim, por cima... Estás a ver a cena amarela? Já percebi. Está ali. O gajo tinha 75%. E o ticket que foi coisa, foi no 35%. Já percebi. Que era inicial. Estás a ver? Já entendi, tu. Já percebi, filho. Há sites que fazem outra cena. O que fazem? Dão-te mais, por exemplo, 2 ou 3% de ticket por seres o primeiro apostador. Aqui não acho que tenha isso. Prontos, mano. E eu também não acho que isso seja muito bom ter. Porque senão quem é primeiro vai ser beneficiado, não é? Mas... Até é bom... E aí há de dar-lhe, por exemplo, mais 3%. Ih, cara, é nesse 3%. Olha, fodeu. Ficas no jogo. Fodeu para o gajo que a pessoa faz aqui e o outro que a prestou 1 euro. Mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas é ver aqui. E se entrou, não é por isso? Isto está a entrar, mano. Não entrou. Aí não entrou. Está ali o Agir. Ah, não é o Agir, é o Azer. Onde é que está o Azer? É ali um ticket. Já vi. Do Colón. Aquilo é dos... Um ticket não, um stick. Renegades. Renegades. Renegades, vamos lá, mano. Mas ali aquela headline dava jeito. Isso sim. Que puta sabela. Isso sim, velhote. Exatamente. Vou já abrir aqui as cenas a postar outra vez. Ora, está your trade off, will be processed, tudo. Mas o branco ou o verde? O branco, o branco. Oh. O quê? You fail. Could accept within one minute? Ah. Fetching your item data, calma. What? Está a postar ou não está a postar? Não. É que se deu aqui uma tenda qualquer. Vamos aqui ver, já sabem. Vamos aqui ver. Oh, me alimentar. Estou a gravar. Eu já sei disso. Estou a gravar. Já percebemos. E bem, pessoal, voltando. Vocês viram? Fui chamado aqui. Não sei se vocês perceberam se isso. Chamada à receção. Não deu para fazer nada para contrariar a situação. Portanto, ninguém de lá teve de ir. Ok. Vamos aqui a postar a maior parte das coisas. Acho que está indo trade. Que eu acho que não tenho nenhum problema. Acho que não devo ter comprado nada disto. Tanto, isto está tudo operacional para ser trocado. Agora, vamos aqui puxar isto mais para aqui. Comprar outras caixas. Que se calhar foi alguma caixa. Oh, caralho. Não sei. Ok. Aí está. 20 itens. 15 euros. Tipo, tudo. Estás ouvir? Uhum. E aí. Que dois fails snipes que acabou de acontecer aqui. Que dois fails. Então foi o orcito para os gajos que ganharam. Isso é sempre. O orcito para os gajos que ganharam. Lol. Vamos lá. Vamos lá, manos. Eu não queria ser o primeiro a começar. É que merda isso. Pá, mas olha que se foda. Aí está. E vou eu. Tu, já perdi 16 dólares até agora. 16 dólares. Tens apontado aí? Ah, sim. E aí, mano. Agora já está logo o fitinho e orita mudada. Dois segundos. Que demorou. Porque estes gajos todos que estavam a meter betos. E aí, eu sei. Que merda, mano. Foda-se. Estavam a tentar snipear. Agora vai em dois segundos isto. Errou. Que esgoto. Que esgotosíssimo mesmo. Aí já está. E entrou 17 euros. E vais-te levar um snipe gigante. Foda-se, mano. Por favor. Já tem algum gajo posto para entrar, mano. Não brinquem comigo. Hoje não vai ser o episódio das derrotas. Sempre para ganhar. E agora é... It's a lose. Appetite, appetite. It's a lose. Appetite, appetite. Appetite, appa-lose. Tarau, rau, 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 rau. Não. Então é só um gajo bico com 16 euros. E eu ganho. E assim recupero tudo o que perdi. Já estás a ver? É muito simples. A estratégia é meia. Só tomei um gajo com 100 euros. E eu com 10% de ganho. Então pode ser, mano. Não era mau. Era bom, mano. Era o que tem acontecido em todos os vídeos. Mas neste se calhar vai ser diferente. Pessoal, aí estás a ganhar muito, mano. Tens-me a sair de levar aí com uma derrota mesmo. Daquelas gostosas mesmo. Vamos ver, mano. Mano, zonei lá. Apostem-se a favor, pá. A favor. Oh, oh, liúdo. Oh, liúdo. Perdeste 22 euros. Mas não é caso para aí e tal. Nunca mais vou apostar na vida, mano. Não é necessário isso. Metemos aqui já a aposta. Para apostarmos mais. Mais, mano. Ai, pessoal. Espero mesmo que vocês deixarem o vosso grande like. Seria de vocês não curtiria a situação, né? A situação. Vocês curtem sempre aqui esta série de apostas. Porque vêm em ver a minha desgraça. Às vezes eu saio bitorioso e vocês ficam. Foda-se, que merda. Ganhou. Mas vocês vêm em ver a minha desgraça. Só que ela não tem acontecido. É este episódio. Tudo a bater palmas lá atrás. Mano, está toda a gente com medo, Tuga. Ninguém tem 17 dólares para apostar, mano. Não, veja, não. Tem facas de valor de 300 euros. Isso sim. É o que eles têm. Só que ninguém lhes apeteceu ainda. Foda-se, mano. Eu hoje estou com azar, mano. Estou com o carma negativo. Estou agressivo, mano. Não sejas agressivo. Sentas e respiras. Ainda agora entraste. Ainda agora entraste. A pensa na feina. Pensei que a relação fosse para ser dividida. Mas é mentira. Mas é mentira. Eu tenho pensado. Eu tenho pensado. Eu tenho pensado. Eu tenho pensado em tudo demais. Alguma coisa. Assim como se cozinha. Se dormou. Se partalou. E se a vida é para estar no sítio. Por que é que a nossa balou isso? Não há ninguém a apostar. Estou a ficar. É que eu podia dizer. São 81 pessoas online. Como é que? É que eu podia dizer. Ah, mano. Isto está lento. Mas não está. Vocês viram que eu pus a arma. Isto demorou o quê? 20 segundos. Nem isso. Mano. Isso é chabou. Vem um gajo qualquer que meta menos 1 euro que eu. Menos 1 euro. Não. Se tu estivesse com o teu azar como estás. Já perdeste 2 assim. Está que lá. Mas agora um gajo mete menos 1 euro fica 16. Eu ganho e recuperei os 16 que perdi. Percebes tu? É. Pensa nisso. Vá lá pá. Vá lá senhor. Pô boa pá. Pô boa melhor. Está-me a parecer que com tanta gente a ver está a apostar. Estás a ver? E eles pensam. Vamos sniper o ultimate que é o youtuber. E o gajo tem rios de youtube money. Foda-se. Isso sim. Pôs é que ver eu. E eles agora bugaram o bote. Está o bote para sempre ali bugado. É que eu podia. Pessoal. Eu podia dar um corte. Só que acontece que uma bocada. Quando eu volto do corte já passou a aposta. Percebem. Portanto é um bocado desagradável. É um bocado. É um bocado desagradável. Portanto eu queria ver se não. Mas se eu tiver aqui mais um minuto. E se não apostarem. Mano. Este time dá um corte. Também não quer fazer um vídeo de 3 horas. Aqui para fazer 4 apostas. Que desagradável rapaz. Se chupam dos outros. Vá lá senhor. Não. Não. 200 euros ali. E aí valeu. Se não é não pá. E bem pessoal. Perdido manos. Perdido. Eu meti 17 euros. Venham gays. Eita o 33. Oh mano. 33. E pronto. Me fudia. Me fudia. Mas vamos continuar a apostar. Como é óbvio. Como é óbvio manos. Isto é assim. Ok. Vamos fechar o chat. Porque estão aqui gays com imagens de pilas. E de bachachas. E. E. Ora ok. Anda lá. Esta vai ser a aposta da raça. Tem de compensar tudo mano. Gays meteram 30 e tal. Vão meter tipo 60 euros. Estás a ver tu? Cuidado. Porque não sabes quanto tempo é que isto está. Tu isto está rápido mano. Confio. Não fio tu. Está rápido. Estou-te a dizer. Queres apostar comigo que está rápido. E se for preciso já houve gays aí a tentar sniper. Só houver fail snipe. Pode ser que tu sabes. Tu. Eu vou tentar. Achas que isto está rápido. Não sei. Só sei que há pouco estava aí um gajo. Isto é mesmo verdade pessoal. Estava aí um gajo. E o gajo disse sim. Não estou preocupado. O gajo fez tipo. Houve um gajo que meteu 2 euros. E ele meteu tipo 30 e tal antes. Estás a ver? Ele meteu 35. E veio um gajo que tocou 2 dólares. E o gajo disse sim. E houve um gajo que virou-se disso. Vai ser-se no iPad. E o gajo. Não estou preocupado. Porque vai ser um low ticket. Bem dito bem certo. Número do ticket. 2. Mas não tem nada a ver tu. O gajo disse isso. Mas não sabes. O gajo tipo. Não há nenhuma maneira de prever isso tu. Percebes? O gajo chegou tipo. Taço. E o outro gajo perdeu 180 e tal. Vou meter uma faca tu. Vou meter uma faca. Vai ter de ser. Mano. Acabou de sair a bet. Não sei se reparar. Eu sei. Mas vou meter a faca. Não é mesmo. Deixa-me agora chegar aos gajos a meter aí uma boa bet. Vais meter uma faca. Qual faca? A Doppler. Espera aí. A Gatknife Doppler. Aham. Mas os gajos têm ainda que estar fixo. Sim. Vou meter 100 horas. Ai mano. Se eu perco isto. Que puta. É que já perdi. 17 mais 16. Dá quanto? Dá 15 e 15. Dá 30. Dá para aí uns 32. 32. 33. 33. 33. Eu faço sempre contas assim. Sabias? Eu nunca tipo. Eu arredondo tipo o número. Só o resto. Tipo. Que falta. É muito mais fácil. E é mais rápido. Pelo menos para mim. Olha tu. Sabes o que é que é mais fácil? É ter a vitória deste pote. Isso é o mais fácil. Deste não. Porque isto só vale 10 euros. Por enquanto. Não. Não é deste. Oh. Vá para a perda. Pode ser deste. Olha deste pote. Se alguém apostar por exemplo. 20 ou 30 euros. GG. Mano. A cena é que eu não queria meter a faca. Eu queria meter outras armas que valessem tanto quanto a faca. Percebes? Mete 20 itens. Que vale. 2. Mas eu não tenho itens que valham assim tanto. Tu não tens. O pessoal se for a apostar as armas que tenho. E para isso ainda prefiro pôr a faca. Não é? Não tens tipo uma Hyper Beast assim gasta algo parecido. Ou tipo 10 euros. Ou 12 euros. Ou algo parecido. Já te compensa. Calma. Vamos ter calma. Vamos ver. Se tiveres compensa. Os meios agora estão a demorar a apostar. Mas também é tranquilo. Para agora. Olha. Temos esta Hyper Beast. Gasta. Temos. Só que eu não sei quanto é que valem os autoculantes. Percebes tu. Eu acho que tem autoculantes. Eu prefiro tentar vender um pouco mais caro. Ok. Temos 31. Eu posso te ver. Quero se veja dessa capa. Quanto é que vale o autoculantes? Não vale a pena. Caga-te nisso. Olha. Ainda nem apostou. Por enquanto. Eu sei. Eu estou a ver. Lá em cima diz aqui o valor. Lá em cima diz o valor. Tu não consegues ver a parte lá de cima. Consegues. Tu consegues. Consigo. No vida é que não mostra a parte lá de cima. Pois. Mas para que tu cortaste. Tipo. Para não aparecer cena do. Que é uma chita. Pronto. Fica feio. Simplesmente isso. Mano. Vai assim só. Vai assim. Tente-se. Mano. Mas o problema é que tipo. Eu não quero apostar só contra este gajo. Estás a ver. Não vale a pena. Teste esperar tipo uns segundos. Ou parecido. Para que. Ou mais um ou dois minutos. Para que. Proças. Proça. Proças. Proças. Para que tu possas. Efectuar a tua. Tactic. Exatamente. Mano. A minha proposta já foi enviada. Mano. Meti para mandar para aqui. Porque isto teatro está um bocadinho lento. Pessoal. Já estão aqui dois gays. Mas são retardados. E não meteram 20 armas. Portanto. Pensa a Deus. Pensa a Deus. Eu se fosse. Fazia isso por tipo. Já meti. Tuga. Pronto. Como já meteste. E fizeste bem. Eu acho que fizeste bem. Porquê? Porque tipo. Agora o pessoal começa a ver. Que já está. 11 armas. Mas há alguém de certeza que já está a tentar apostar. Por isso. E se o Saia estiver um bocadinho lento. Provavelmente. E já está a mim a ser aceito. Está um bocadinho lento para criar. Mano. Que me podes ver. Então é pessoal. Não está a aceitar nada. Então estou fodido. Não. É em 94. Estou fodido. Fudeu. Fudeu. E a minha vai entrar agora. Fudeu. Eu sabia. Que ia ser merda. E tu lá do fundo. Eu via. Era merda seca. E agora eu já ia. Eu vejo que tem uma arma que vale 13 euros. Ah ok. Mas eu estou fodido. Caralho. Olha que merda. Ai que cheiro a hierba. Olha estou fodido. 24 por favor mano. Não vai sair. O que é isso? Eu disse. Eu disse que ia sair um ticket alto. Eu disse caralho. Vamos ver aqui a oferta. Já chegou a mano. Não. V Mamãe. Pensavam que isto não ia compensar. Nas divisões. Ou seja on paro. Até as chaves. Se o que quer quer. Vamos aqui ver. A Dynamo não vale um piso. A hyper viste. A minha. Está aí uma... está aí duas... Olha aqui! Olha esta aqui! A minha tem uma de chante real mano! Está aí as Hyper Beast e está aí essa AWP... Essa aí é por cima da chave! Também vale... Nauberitos! Esta aqui de Malpíssimo! Esta aí é para mim! Olha gasta! Gasta mano! Está aí! Já recebi há muito tempo filhos! Isto não vale um caralho! Olha aí outro Hyper Beast! Está aí um extra gasto também! Espera esta aqui! E as chaves valem 2€ cada uma por isso! E se é a Capas Cartela? É mano! Um balto isso! Balto e Pung e tal! Ah pensava chegar ao original! Parecia! Mano! Não importa! Vocês até batem mal da puta do cérebro! Já está a compensamento! Olha aqui! 150$! Vocês pensavam que isto não ia compensar! Manos! Este vídeo vai ligar por aqui! E vou só receber isto primeiro para o bolso! Para vocês verem que isto bem mesmo! Para o bolso mesmo aí! Para o pai! Olha lá mano! Aceita! Agora não vem! Ora erro! Qual erro tu? Já está na tua coisa! Estásse mesmo a ver! Eu acho que já está na bolsa! Já tu? Eu acho que sim! Vamos ver aqui! Comunitais! Aí tal! Inventório! Isto está! Não está nada! Oh está! Está! Estás aqui! Já! Já foi! Já foi com o coleto! Reluidíssimo! Ui! Olha uma hora! Era a minha! Era a minha hora! Ah! Era a tua! Ok! Manos! Parece básico! Aposta-se 30€ ou 150! 30€ é de 50 mano! Pessoal já sabem! Espero sinceramente que vocês tenham gostado! Este vídeo vai ficar por aqui! Já sabem que esta série só vai haver o próximo episódio! Quando vocês arrebentarem a situação dos likes! Tem mesmo de ser! Não há outra chance! Não pode ser de outra forma! Não! Até vou postar mais uma! Só por causa da puta da outra! Agora! Eu não sei se está assim tão rápido! Está rápido! Vai já ser este aqui! Vai já ser facada! Mano! Facada! Nem vai cheirar! Talas! O dobro dele mesmo! Está assim tão rápido! Já está! Ó tal! Mete 20 ítems burro! Ei! Fui retardado! Cancela! Vai ao inventário! Já não me dá tempo! Rápido! Comunidade! Inventário! Ultimate! Está ali! Inventário! Propostas de troca! Sim mano! Enviadas! Pendentes! Está aqui! Cancela! Cancela! Sim! Ah! Já está! Tu lhe diz isso! Fazer assim! Aleluia! Aleluia! Vamos meter outra vez! Calma! Olha! Um gajo meteu uma weapon também de 5 euros! Vamos meter outra vez! Foda-se tu! Tu! Vamos lá raça! Mas ias morro tu! Tens noção disso! Tu ias morrer agora velhote! E se calhar vou morrer na mesma tu! Agora se calhar já vai ser um bocadinho atrasado! Mas olha! Pode ser que algum sniper tente também 20 armas logo a seguir e tu pumba! Aí está! Estás a ver tu! Já está a 20 armas! A tua sorte é que eu estava a ver! Vamos lá mano! Por favor rápido esta merda! Não deixes manás e mal! Ei! Não me acredito! Não me acredito! Que merda tu! Estou fodido! 122 euros! Foda-se! Está a entrar! Pode ser que agora entrara alguém! 500 dólares! Ganhou o gajo! Estou fodido! Estou fodido! Vê-me só! Estou 300 euros! E é agora que eu estou a ver! Pois me deu! E ganhou 500! Estou fodido! Que merda aí! Armas com o caralho! Vai lá tentar cancelar! Eu não me esqueci! Já foi com o caralho! Com os 73 dólares! Ser perdidos! E só se fica como tá da lucro! Tururu! Turururu! Quem sabe? Que merda de arma! Que estava aqui! Ia ser bué lucro! E agora até já! Já a vi! Que bué lucro caralho! Aqui a ser bué da lucro! Mas se eu tivesse entrado aqui o gajo não ia apostar 300€ tuve Tu não percebeste que se passou duas rondas seguidas tuve Eu reparei A ronda que nós estávamos era esta aqui Esta Aquele gajo de vermelho que ganhou E foi este gajo, este gajo de piso E era aqui que eu estava E logo em seguir, vêm logo 3 snipers Sim, mas era aqui que eu ia entrar, estás a ver tu? É Em vez de entrar este, provavelmente ia ganhar Armas como jutsu Vai vir um gajo, mete 200€ e eu ganho ainda mesmo Aí 38 Por favor senhores, por favor Não 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 Ganhei eu Mais 30€ Mais 38 Mais 38 O gajo logo a seguir O gajo queria-me foder Chupa-me a biroca Se crias as armas E agora vem um gajo que vai-me ter 500€ E eu Tururu Socamos Master Mordor E Ed Mais 30€ é fácil Ficar rico para sempre Para decorar as armas Isto parece não Uma copa com o oço Copa com o oço Pinha de ver aqui não era? 30€ O mínimo é que isso é oço Ivor... 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 Ivor isso que um pouco uso não é? O resto é as minhas basicamente E pera vá... Ah, foi só... Ah, foi essa a coisa Foi! 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 casos de 38 dólares não foi? O gajo apostou o quê? 38 dólares Exato! É aquilo 32€ tudo Estava à espera do quê? É! Aqui filhote! 32€ Foi basicamente quase só isto O gajo apostou isto e caixas, está a saber? Uhum Querias ganhar Até logo uma frente não dá Estavas com azar Agora a sorte veio pra cá E um dão por 200$ a aparecer setup Lindo Ó este curso! Vocês pensavam! Pensavam! Viram aquilo no princípio! 30 e tal dólares perdidos, que merda e tal... Claro! 30 e tal! Vamos aqui à minha Steam Obrigado por teres dito para cancelar há bocado Um beijo para ti. Está aí lindo, é um pouco ouz! É bonito, é charme... Pessoal já sabem deixem o vosso like agora sim pá Já posso ir embora tranquilamente já sabe Deixem o vosso like, favoritem Partilhem-nos os vossos amigos pá Se quiserem gits já sabem Deixem o vosso like Favoritem, partilhem com os vossos amigos Até a próxima e fui te espetem Youtube Tchau pessoal fui